Boa noite, Roçana Mendes, ela já está aqui Esperar um pouquinho, esperar chegar um ovo aí, né? Comecei de soquetão, comecei de soquetão. Enquanto isso, a gente vai colocar a nossa tintinha aqui, amarelo e limão, azul, Vita Lucianina, Gilnei Arte. Boa noite, meus amigos artistas. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela presença, meu amigo. Comecei uma live hoje na louca. Esperar um pouquinho para o povo descobrir, né? Enquanto isso, Zé vai se achando aqui nas bagunças. A barra bagunçou toda a minha mesa. Né, barra? Bagunceira, bagunça mesmo dos outros. Preto. Pereta. Boa noite, Rosana, Gilnei, Aldalemos. Boa noite. Boa noite. Isso aí, gente. Compartilha lá. Vamos continuar, vamos terminar esse quadro aqui. Eu achei melhor terminar ele. Esse aqui é o quadro do curso, gente. Só que foi feito a aula do curso de sábado, né? Daí eu resolvi doar de presente para vocês o finalzinho desse curso, né? Quem pagou daí por hoje, né? Fica valendo para sábado que vem, que vamos começar uma nova paisagem. Então, é um presente, né? Na verdade, né? E eu já quebrei uma espátula aqui, mas como eu sou rico, tem mais outra aqui. Vamos, não esquecemos. Você sabe o que nós íamos comprar lá, que nós fomos lá tudo e não lembramos? A espátula de plástico. Aham. Eita. Então, aqui eu coloquei mara-limão, azul fita nocerina, preto. Agora eu vou colocar aqui o magenta. Boa noite, Helena. Cadê o magenta? Nojenta. Jacema, Aldete. Nojenta e branco, né? Ui. Eu derrubei o peruzeno em mim, que é agora que Deus te liga. Compartilha aí, Gilney. Obrigada. Obrigado, gente. Então é isso, gente. Vamos falar de novo. Esse quadro aqui, né? Fizemos no sábado, para quem pagou o cursinho, né? Eu expliquei todos esses detalhes aqui, montanhas, neblina. E ficou faltando o quadro, não terminou, né? Que ia ser hoje. Mas aí eu pensei, pensei e falei, poxa, só falta um pouquinho, né? A pessoa vai pagar só por esse pouquinho. Então eu vou doar esse finalzinho. Vou fazer o finalzinho. E aí quem pagou hoje, daí vale para uma outra que vai começar do zero, né, Val? Muito mais, muito mais proveitoso, né? Muito mais proveitoso, gente. Então, é isso. Nós vamos fazer aqui o finalzinho dessa tela. Finalzinho da tela. A gente vai vir aqui fazer o fundão aqui. Boa noite, Silvia. Maria Aparecida. Deixa eu colocar o desenho ali. Silvia está falando que ela pintou o trem. Foi a primeira tela. Ah, é? Mostra para nós. Ela está no grupo, manda ela para o grupo. Ou manda para gente aqui em particular mesmo. Privado para a gente ver. É verdade. É, eu fico feliz. Eu faço as lives aqui para o povo mesmo. Para o povo fazer, né? Eles vão ter que fazer aí os quadros na casa lá, olhando, né? E a gente fica feliz em saber que fizeram, né? E que deu certo. Se não deu, fala para a gente. E a gente se perca, né? Então vai lá. Jóinhas. Oi, Clenilda. Jóinha para você. Hoje é uma live bem light, né? Vai misturar aqui as tintas. Nem a paleta eu lavei. Então a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou continuar explicando como se fosse o curso mesmo. Para vocês verem como é que é, né Val? Então, gente. Nós vamos fazer aqui todas as cores intermediárias. Nós vamos fazer só na árvore. Nós vamos fazer a cor mais escura. Mas aqui na terra, nas pedras, né? A gente vai fazer uma cor intermediária para depois trabalhar a luz e a sombra. Então, esse barranco aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer. Ele vai vir. Eu acho que ele vai acabar aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Acho que eu vou fazer só vegetação agora. Aqui vai ficar mais prático. E essa neblina aqui, nós fizemos no curso. Eu já expliquei todinho, sequência e tudo. E agora, como está seco a tinta, a gente pode dar mais uma valorizada aqui em alguns detalhes, né? Mas antes disso, eu vou vir aqui e preencher o quadro. E fazer esse terminar aqui. Quando eu vou ir fazendo um rematizinho aí, né? Eu vou misturar aqui. Para a gente fazer essa cor escura, esse verde sombra do mato, a gente vai fazer primeiro um verde, né? Azul que está da oceanina com um pouquinho de amarelo. A gente vai misturar aqui até conseguir o verde. Verde. Se você achar que está muito azulado o verde, pode pôr mais amarelo. Se você achar que está muito amarelado. Depende, né? Eu vou fazer aqui um pouquinho mais verde mesmo, assim. Daí eu coloco um pouquinho de magenta. Esse magenta que vai servir para não deixar aquele verdão bandeira. A gente vai, tipo assim, queimar, do jeito que eu falo, né? Cada um fala do jeito que quiser. A gente vai fazer um verde que já não é mais aquele verdão reganhado bandeira. E depois a gente vai colocar um pouquinho de preto. Só que o preto, gente, tem que tomar cuidado. Porque um pouquinho que coloca, pronto. Já exagerou, né? Então a gente coloca só aquele pouquinho e faz aí um verde. Vamos dizer que seja o verde da sombra, né? O verde sombra das árvores. E com esse verde, eu vou fazer toda essa... Só que nessa parte aqui, gente, tem que fazer um pouquinho de tinta. Bem esfregadinho. Vou pegar até um pincel aqui mais... Para me esfregar a tinta ali. Porque não pode ter muita tinta. Porque ela é uma base só. É só uma base isso aí, entendeu? Depois que a gente vem fazendo a pintura por cima. Por que que o Zé tem que fazer um pouquinho de tinta aqui? Nessa parte do fundo? Porque nós estamos pintando com tinta óleo. Tinta óleo não seca rápido. Então, se eu colocar bastante tinta aqui, depois não há medo eu conseguir fazer luz. Vai misturar, vai ficar... Vai ser difícil. Então eu faço assim, ó. Coloco a tinta só o suficiente para cobrir. Sem... Sem... Exagerar. E saber sem faltar tinta. Ela tem que ficar cobertinha assim, ó. Não pode fazer aquele fundo que fica parecendo assim, ó. Tinta. Não. Tem que estar cobertinho. Todas as fibras cobertas. Aí vocês vem colocando o fundão. A pedra eu vou deixar, né? Fazer mais tinta aqui. Que eu fiz muito pouquinho, né? Aí a gente vem fazendo, ó. Bem pouquinho para a gente conseguir trabalhar depois em cima, né? Sem misturar. Fazer lambança. Então, gente. É assim. Essa... Essa pintura... É a pintura que nós fizemos até aqui. No sábado. Aquelas aulas que pagaram. Para mim, né? Não deu tempo de terminar. Aí ficou assim. Vamos fazer e tal. Vamos continuar. Mas aí eu pensei, pensei... Tô repetindo porque eu tô vendo que chegaram bastante gente agora. Daí eu pensei, pensei, falei que saber. As pessoas pagaram um outro sábado. E eles vão ver só o final da pintura. Vai ser assim... Vamos fazer diferente. Eu vou fazer grátis para todo mundo esse finalzinho. E vou deixar para quem pagou. Para começar... Para valer no sábado que vem. Que daí a gente começa do zero. Um quadro. Que a gente brinca bastante, né? Então, pensando no bem de todos. Todo mundo fica feliz, né? Quem pagou, daí vai ter a aula mais proveitosa. E as pessoas que não pagaram, vão ter também aqui. Na continuação, sem pagar nada. Quer dizer... Só alegria, né? E o Zé vai fazer aqui sem ganhar nada, né? Mas também alegre. Porque... Poxa vida, né? A gente faz essas coisas para vocês. E ver vocês aí, ó... Usufruindo do conteúdo da gente. Todos felizes. Se beneficiando, né? Daquilo... Quer dizer... Fazendo valer o meu propósito, né? Que é de transmitir para vocês o conhecimento. O meu conhecimento, né? Isso é motivo de felicidade para mim também. Vocês entenderam, gente? Um pouquinho de magenta. O verde, um pouquinho de magenta. Ó... Só um pouquinho de magenta agora, sem o preto, ó. Já vai dar uma diferenciadinha. Para não ficar chapado a mesma cor. Aquele querosene que derramou em mim está ardendo. Acho que vou lá colocar uma bermuda, viu? Ó, pessoal. Eu derrubei o querosene tudo em mim aqui. E agora está penicando. Está ardendo. Está queimando. Acho que vou ali trocar. O meu pai e o... O... Você não quer fazer aqui não? Não quer fazer um fundo aqui? Não. Espera aí um pouquinho, gente. Vou trocar de bermuda lá. Que está tudo bem na casa. Não querendo. Vou trocar de bermuda. Vai conversar no preto. Deixa eu ler aqui os comentários. Eu deixei o número do WhatsApp, gente. Pra quem quiser entrar no... No grupo do WhatsApp. Que não tiver, aí me chama desse número que eu boto lá no grupo, tá? Oi, Clenilda, beijos para você também. Obrigada por compartilhar, Alda. Irene, boa noite. Esté Moreira, boa noite, Zé Ival e todos. Mais uma obra de arte maravilhosa. Mais uma obra de arte maravilhosa. Obrigada, Esté. Maria Aparecida. Já sou membro do seu canal. Que bom, Maria Aparecida. Marilene Camargo, oi. Boa noite, Ival e Zé. Vocês são o máximo. Obrigada, Marilene. Lu Beluti, boa noite. Boa noite, Lu. Esté, esse corretor me fez escrever errado. Mas eu entendi, Esté. Ih, eu já estou acostumada. Alda Lemos, está maravilhosa. Parabéns. Obrigada, Alda. Maria Cristina, boa noite a todos. Boa noite. Rosana Rios. Nosso mestre é muito generoso. Gratidão. Obrigada também pelo carinho, Rosana. Maria Cristina, obrigada pela generosidade. Por nada, Silvia Marcial. E você nos ajuda muito. Gratidão. Obrigada, Silvia. Josélia, boa noite, senhor Zé. Boa noite, Josélia. José Luiz Queiroz. Boa noite, casal 20. Boa noite, casal 20 aí também. Um grande abraço para você, para Edna, Marisa Garcia. Boa noite a todos. Boa noite, Marisa Garcia. Josélia, casal talentoso e amados. Obrigada, gente, pelo carinho. Vocês também estão muito amados. Por isso que a gente está aqui. Aqui está bem frio hoje. Bom, o Zé foi ali embaixo trocar de calça, porque derramou querosene na perna dele. Aí ele foi dar um jeitinho ali de estar ardendo a pele. Realmente é árduo mesmo. É todo estapanado. Ele vai fazer as coisas de rouba. E eu também sou igualzinho. Fico atrás. Por isso que demos certo. Sandra Santo, boa noite, casal lindo. Deus abençoe sempre vocês. Amém. Você também. Então, gente, como eu estava falando, está bem frio aqui hoje. Está meio louco isso aqui. Tem hora que está fazendo calor, tem hora que está frio. Não estou conseguindo entender mais nada. Esse quadro está bem bonito, né? Essas montanhas lá atrás, com essas neblinas. Eu achei tão lindo. E aí vem o rio com as pedrinhas. Querido Mardones, boa noite, amigo. Não pude participar, mestre. Mas deixei uma contribuição lá no PV. Obrigada, Mardone. Obrigada mesmo. Silvia Marcial Val, como conseguiu este risco lindo? Então, Silvia, vou ver aqui com o Zé. Porque essa pintura faz parte do curso online, das aulas online, que ele está ministrando aos sábados. aqui mesmo no canal, né? E assim... Cheguei. Como a tela tem muitos detalhes, não foi possível concluir essa aula de uma vez só. Aí ficou faltando o restante, que seria sábado passado ou hoje. Mas ficou mais fácil assim, um sábado assim, outro não. Então, as pessoas que estão participando do curso, receberam o desenho dessa tela em três tamanhos. 30 por 40, 40 por 60 e 60 por 80. Então, eu vou colocar o meu número aqui e você me chama, que aí eu já deixo isso aqui pra você. Você paga a aula, essa parte aí todinha que já foi pintada é privada, você vai receber o link e vai receber os desenhos, tá? Então, gente, uma obra. Quase que fui lá para o seu, fora o volta. Olha isso, Zé. Vê se tem cabineiro. Ela está ensinando as minhas conchas, tá? Quirosene. Quirosene é um negócio terrível. Foi que foi mesmo. Foi penetrando por tudo. Sentindo falta de minhas aulas, Sandra? Mas eu estou... Toda semana eu estou fazendo. Eu que tenho ficado mais fraco, sucessivamente, mas... Mas agora eu já vou voltar de novo. Teve uma série de... Ativa aí o sininho, gente. Aqui eu vou levar até lá em cima. Quanta semana está tendo a aula no YouTube? É... Quarta-feira à noite ou então. Essa semana eu não fiz terça, mas na quarta eu fiz. Então, é isso, gente. Fizemos o fundão. Agora sim. Agora a gente já começa a fazer os mínimos detalhes. E aí, o que acontece? Nós vamos ter que fazer várias vegetações aqui, mas... Nós temos que tomar cuidado para a gente não deixar assim... Misturar, né? Eu tenho que definir uma coisa da outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas tonalidades de luz. Eu vou fazer um verde mais... Mais azulado, um pouco. Isso é um pincel mesmo. Amarelo, limão com azul. A gente faz o verde. Só que eu vou deixar um pouquinho mais verdeado. Colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Colocar um pouquinho de magenta também, para não ficar aquele verde bandeira. A gente tem que deixar um verde mais natural. Então, coloco um pouquinho de magenta e ele já dá aquela queimadinha. Só que a gente vai clarear um pouquinho, porque nós vamos fazer uma luz... Não é clarear demais, porque não é a luz final. É a luz do intermediário. E com essa... Vamos ver se esse pincel aqui vai dar liga. Ah, entendi, Sandra. O Zé nas minhas lives, né? O Zé não fica nas minhas lives mais, porque... Eu tagarelo bastante, aí se ficar o doze tagarelando... Não dá chance para eu falar nada? É... Estou brincando. E aí ela também tem as coisas assim para fazer, e eu consigo fazer tudo sozinha lá. Ela gosta de... Só me bota ao vivo. Ela gosta de... Tagarelar sozinha. Eu gosto de ler os comentários, né? Seguidou, né? É, ela gosta. Eu ia ficar fazendo o quê? Se eu ia ler o comentário, ela estava lendo. Falar tontista atrapalhava. Tontista tem que falar na minha live, né? Vou buscar água, tô com sede. É, vó. Você quer água, Zé? Não. Você... Trai café lá para nós, vó. Trai um café com leite lá para nós, lá. Cafézinho, com leitinho de nenenzinho. Ah, não é nenenzinho em pó, mas... É, lá, vó. Estou procurando pincel. Estou procurando essas coisas. Mas... O que seria... O que seria, do Zé? Se não tivesse uma adrenalinazinha, ali na slide, né? Então, é assim, gente. A gente tem que inventar. Inventar conteúdo. Até mesmo fazer das... Das faltas de... De achar as coisas, é um conteúdo. Que causa uma adrenalinazinha para a gente ficar... A adrenalinazinha, quem vê, pensa, né? Olha, gente. Agora eu vou fazer... Eu estou... Por enquanto, estou me achando aí nos pincéis. Acho que esse daqui, ó. Põe a tinta do lado... Só um lado. Vocês pegam o pincel. Pega a tinta de um lado. Eu esfrego assim, ó. Para não pegar a tinta. Ó. Aí a tinta fica tudo assim por cima. Aí eu venho fazendo... Só colocando lá, ó. Eu venho fazendo o volume... Das vegetações, né? Eu vou idealizar aqui um... Uma árvore maior aqui, ó. Só que antes disso, eu vou fazer um pouco claro lá no fundo. Para a gente sugerir um... Uma grama ali, né? Um capim, uma coisa assim. Então, vou fazer de conta que desceu aqui uma cor mais clara. Não vou ainda colocar a cor da luz, porque... Essa aqui, como eu falei, ainda é a luz intermediária, né? Então, eu só vou dar uma sugerida assim, que tem uma vegetação e tal. Mas conforme vai descendo aqui, eu vou deixando mais misturado, porque... O sol tá pegando assim, né? Então, bem aqui mesmo, tem bastante sombra. Vai ter bastante sombra. Então, eu vou dar uma clareada aqui para a gente sugerir aqui, que tem uma vegetação mais baixa aqui. Deixa eu pegar o pincel de pele do lobisomem aqui. Estou devendo o pincel de pele do lobisomem para o meu amigo lá, Luiz. Ele comprou um punhado de tela meu, mas exigiu de mim o pincel de pele do lobisomem. Aí, eu mandei as telas, mandei até um brinde, mas esqueci de mandar o pincel de pele do lobisomem. Agora, eu vou fazer. Aí, gente, ó. Você viu como que o pincel de pele do lobisomem muda de figura? E aí, eu vou fazer também o fundinho dessa pedra aqui. Já, né? Por mais magenta. Esse verde com magenta, quando você põe mais magenta, a gente consegue já a cor da pedra. Nossa, é uma força já. Vamos lá, vamos lá, oferecer para o meu povo aqui, ó. Café com leite para vocês. Então, ó. Deixa eu pôr mais magenta aqui. Magenta, um verde. Verdão escuro, a gente faz um marrom escurão. Então, eu vou pintar pedra todinha com esse marrom escurão. Como eu falei, enquanto a gente estiver fazendo essa cor da sombra, base, mais escura, a gente tem que esfregar bem para não ficar aquele monte de tinta. Claro, se a gente for fazer um espatulado, tem técnicas que a gente usa, assim, é diferente, mas as minhas pinturas aqui no YouTube é direcionado para as pessoas que estão começando a pintar, que estão aprendendo ainda, né? Então, a gente tem que mostrar o jeito mais fácil para eles. O jeito que eles não vão sofrer. Aqui a pedra, só o fundão. Aqui também, só que o especialzinho também aqui não vai na Bahia. Para isso aí não, né? Vamos achar outro. Gilnei, amo pintura, sim, o Zé Arante, amo pintura, sim. O Zé Arante tem as mãos abençoadas pelo Eterno. Obrigado. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Isabel Henrique, boa noite. Zé Arante. Todo mundo tem a mão abençoada, gente. E está lindo demais, grandes. Obrigado. Vamos fazer as pedras. Eu estou variando, colocando um pouco mais magenta, um pouco mais de... Para não ficar tudo mesmo pedra, né? Todo escurão, por enquanto, né? Magenta com verde. Mas fica marrom. Se não ficar, é porque alguma coisa ficou de menos. Por exemplo, se colocar mais amarelo, o verde mais amarelado, daí o magenta vai ficar, ó. O marrom, ó, mais amarelado. Então é aí vocês que vão decidir. Agora com um pouco de branco, eu uso essa mesma cor ali, ó. E vem fazendo a parte... Não é a parte mais iluminada da pedra. É a parte que quebranje toda a pedra, praticamente. Deixando somente as partes que estão escondidas mesmo. O resto a gente vai deixar, assim, é... Praticamente coberto, né? Aqui também. Vamos fazer uma mais retona, para não ficar aquelas pedras... Parecendo um alinhado de dinossauro redondinho, né? A gente faz para as luzes mais intermediárias. Dá uma focada aqui, para ficar mais rústico, né? O que é, Val, tomar? Aqui, magenta. Um pouquinho mais amarelo. Vou fazer nessa aqui também. Ó, as partes que não é tão iluminadas assim. Mas não pode cobrir tudo. Tem que deixar ainda aparecer aquelas partes escuronas. Aquela que a gente fez. Aí com um pincel... Mais fino... Pode ser até com esse mesmo. A gente coloca mais branco ainda, naquela mesma cor. E daí trabalha, então, a luz final, né? Ó. Que pega bem no topo da pedra. E mais direcionado para o lado... Do lado da luz. Aqui, como a pedra é mais achatada, então eu vou clarear praticamente tudo aqui, ó. Só que eu vou bater... Vou cutucar o pincel aqui, para ficar natural, né, gente? Para não ficar, assim, espregadinho, né? Ó. Daí a gente dá umas pinceladas assim, para acompanhar a pedra. Um lugar cheio de pedra aqui, ó. Depois a gente faz a sombra. Quando é pequenininha, assim, a gente pode fazer direto aqui. Só que é o seguinte, gente. Aqui, como eu fiz na sombra aqui, ó. Tá pegando uma sombra, então vamos escurecer um pouquinho mais. Então, ó. Voltando lá. Na sombra, escurece um pouquinho mais. Deixar tão claro, não, porque é até aqui na sombra, né? Escorrecer mais ainda. Aqui poderia ser claro, porque tá na luz já, né? Agora, pincelzinho menor, né? Pequenininho, a gente vem fazendo, então. As luzes nessa parte, que se for um pouquinho de amarelo, para sugerir a luz do sol. Nessa parte que pegou luz, a gente coloca aqui uma tonalidade clara. Aqui, em alguns lugares, aqui a gente pode dar um ponto de luz, como o sol vazasse, né? Em algum lugar, a gente aproveita também para justificar, né? Para justificar essa luz bonita que eu quis pôr aqui. Então, vamos fazer um sol que pegou aqui, ó. Daí, a gente vai justificar aqui o dali. Tá, nós já temos aí o fundão, temos as vegetaçõeszinhas. Então, vamos voltar, então, para... Ah, não, tem mais uma coisa aí. Antes de fazer o matinho, né? Vou pegar o pincel, vou limpar. Ou pode pegar outro, né? Um preto puro, praticamente. Mistura um pouquinho. Quem não quiser misturar, deixar o preto puro, pode misturar com aquele marrom, ó. E vamos fazer, então, aqueles últimos... A parte mais oculta da luz mesmo, abaixo da pedra. Alguns pontos da pedra, assim, onde tem uma fenda. Para a gente deixar ela bem com cara de pedra mesmo, natural mesmo. A gente vem aqui. Aí sim, a gente vai dar... Vai dar o volume, o contraste mesmo, né? Lembrando que... Olha, gente, nos últimos dias, tem dado muita zebra na nossa live. Um dia eu fui fazer, acabou a luz. Isso porque antes disso, eu já tinha machucado minha mão, depois, trovada. Toda tarde, trovada tem feito, né, Val, esses dias aqui. Mas tem dado tanta zica nas lives, daí... Não, eu estou só justificando, né, para as pessoas saberem porque que elas têm tido pouca live, né, Val. Não estou reclamando. Inclusive, eu estou achando linda a chuva, maravilhosa. Minha graça a chuva aí, que a gente tem plantação, tem alimento, né? Então, é coisa maravilhosa aí. Mas só que é o seguinte, gente, por causa desses acontecimentos, né? A gente teve um movimento fraco aqui no canal, mas não significa que vai ficar fraco, né? A gente vai continuar fazendo as lives. Tem que ativar o sininho, pessoal, que gosta de assistir a gente aqui. Não gosta de perder nossas lives, ativa o sininho aí do canal de vocês. É. Olha, gente, pincel bem arrepiadão por aqui na frente do branco para vocês verem. Deixa eu ver aqui, a câmera acho que vai focar, quer ver? Vou fazer ela focar aqui. Acho que focou. Olha. Sabe onde eu comprei esse pincel, gente? Nas lojas de R$ 1,99. Aquelas lojas que vem que... É o pincel mais ruim que tiver lá, é o rubão. Porque daí, você coloca ali, praticamente você já tem a vegetação, né? Só lhe relar o pincel lá. Esse aqui é o verdadeiro pincel de Pedro do Bisome. Olha. A gente dá uma variada nas tonalidades, pra não ficar tudo igual. Se não, fica muito certinho, muito ajeitadinho, né? Aqui em cima, ó. Lá em cima, eu vou colocar um pouco mais claro, mais luz. Porque é onde tá pegando luz do sol, ó. Vocês entenderam? Lá tá pegando luz do sol, ó. Diretamente. Então eu vou dar uns toquinhos aqui com esse pincel e vamos sugerir ali a luminosidade que tá pegando. Aqui, ó, pegou também, mas assim, só em algumas pontinhas, ó. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tem que dar a sensação do sol batendo, né? Depois eu vou fazer uma árvore na frente. Agora eu vou fazer uma variaçãozinha aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais de azul, ó, deixar mais o ladinho. Eu vou pegar o branco de novo também, né? E eu vou trabalhar aqui os matinhos aqui embaixo. Vou dar umas pinceladinhas um pouquinho diferentes pra gente dar aquela impressão de que a vegetação baixa aqui não é todas iguais, né? Tem uns diferentes da outra. E isso aqui tá sendo possível agora, nesse momento, porque a gente tá utilizando a tinta sobre um... A gente tá aplicando a tinta sobre um fundo com pouca tinta escura. Vocês entenderam? Não pode deixar também com falta de tinta. Vocês tem que deixar pouca tinta, mas não faltando tinta, carente totalmente de tinta. Aí vocês vêm fazendo essas capinhas aqui. Só que conforme vai descendo aqui, já vai fugindo um pouco das luzes do sol, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão a gente começa a fazer luz demais e não dá a sensação, né? Não dá aquela impressão que o sol tá batendo assim, né? Tira daí o efeito. Agora aqui, já não quero mais vegetação no capim, eu quero mato mesmo, arbusto mesmo. Então, pra isso, agora eu vou pegar o pincel de pé do lobisomim adolescente, tá bom? Isso. Do lobisomim adolescente agora. E aí eu vou sugerir aqui as vegetações, que já não é capim, é arbusto, aqui eu quero arbusto. Só nas partes superiores, assim. Foguei. Arbusto. Entenderam, gente? Depois eu vou fazer alguma coisa colorida também aqui, pra não ficar tudo muito verde, né? Isso aqui é a luz intermediária. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer um verde diferente. Vou deixar esse amarelo quase que, só um pouquinho verde, né? E vou colocar um pouquinho de magenta. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer um verde diferente. Um pouquinho de magenta, só que exagerei um pouquinho, né? Então vou colocar um pouquinho mais de amarelo. E o branco, que a gente quer que seja diferente, mas tem que ser uma cor também meia clara. Aí tá, eu peguei, modifiquei ali a cor, então eu tenho que modificar o tipo das pinceladas, ó. Eu vou fazer assim, eu vou puxar, vou dando umas puxadinhas, ó. Pra me sugerir uma espécie diferente de arbusto, ó. Vocês estão vendo, gente? Eu não posso fazer batidinha no quadro inteiro, senão fica sem graça, né? Fica assim, tudo mesmo parecido. Então, embora seja um arbusto pequenininho, uma relva, relva, né Val? Então, ela é pequenininha, não é aquelas coisas imensas, né? E aí, com essa relvazinha aqui, eu vou trabalhar toda essa parte daqui. Então, aqui é onde tá a parte que o sol praticamente não pegou. E nessa relva, eu vou pegar um pouquinho mais de claro aqui, com o pincel sujo mesmo. Então, eu vou mexer um pouquinho, você vai misturar. Trabalhar uma luz um pouquinho mais intensa, ó. Só nas pontinhas, ó. Só na parte sobre as... Você mandou o link pro Silveira ou volta? Botei lá no grupo. Ó, nós temos que fazer variações diferentes de mato, né? Aqui também eu vou continuar fazendo com essa... Vamos fazer de conta que tem bastante dessa espécie aqui, né? Rapaz... Agora eu vou... Vocês entenderam, gente? Se a gente fizer só um capinho, uma espécie só, que vai ficar sem graça, né? A gente tem que fazer... Fazer um... Algumas espécies variadas. Aqui, ó. Eleempre assim da estrada, um pouquinho de vegetação. Ó a minha barriga, um cano. Será que tá parecendo isso na live? Vou fazer aqui um... Vou fazer aqui um... Na frente da pedra, pra gente trabalhar a sobreposição, ó. Só que aquela história, gente, ó. Pouco. Só onde a gente tá querendo mostrar o... 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 Tá. Agora vamos trabalhar... Aqui um pouco mais... Agora vamos fazer uns detalhes com o pincel fino. Vamos fazer uns detalhes mais... Mais perceptível agora, né? Deixa eu... Meio aqui um pouco de pincel. Deixa eu ver se eu tenho que pincel que dá pra fazer isso. Esse que é o problema do Zé, né? Vocês escutaram o roco da minha barriga aí, gente? Tem aquela história, viu? Eu não acho... As coisas... Tem um pincel aqui que ele é... Ele é assombrado, né? Eu só acho ele quando eu não tô pintando. Então agora vamos pegar aqui uma... Fazer um tronco meio claro. Pegar esse claro aqui, ó. Misturar aqui um pouquinho de magenta. Esse verdinho claro um pouquinho de magenta. Vamos fazer aí uma... Uma corzinha, né? Vamos pôr um pouquinho mais de branco. Pra deixar mais claro ainda. Então, ó. Verde, clarinho. Quase branco. Com um pouquinho de magenta. Pra gente conseguir aí um... Uma cor que não pode ser também tão clarinha assim. Vamos fazer aqui um... Uma... Uma... Uma arvorezinha aqui, né? Já um arbustozinho um pouquinho maior. Como se fosse um... Um pé de goiabeira, né? Goiabeira que é assim... Toda coxadinha. Aí dá pra gente fazer aí uma... Alguma coisa aqui... Colorido, né? Acho que dá pra fazer um mato colorido. Vira só. Não. Aqui é um arbustozinho. Depois eu vou fazer umas... Mais umas coisinhas coloridas pra lá. Pra paisagem não ficar muito verde, né Val? Não. Aqui antes disso, deixa eu aproveitar que essa cor tá aqui. Vou... Vou trabalhar aqui uns... Umas luz um pouquinho mais definida aqui do... Dessa parte aqui. Porque aqui, ó... Aqui já tá no alto. Então ela tá pegando bem a luz, ó. Pincel de pérola, bisomin e filhote agora. E aí eu vou fazer aqui umas... Definir assim uma... Uma vegetação na frente da outra. Com luz que a gente faz isso. Como se for... Eu vou dar a impressão que é mais ou menos toda da mesma espécie aqui, ó. E lá em cima... Deixa eu pôr mais branco aqui. Chega assim até engraçado, né? O negócio sobe assim na carinha, né? Mas o temor não desiste. Vamos lá. Vou pôr um pouquinho mais de branco aqui, ó. Vou pegar um pouco desse amarelo. Pincelzinho. Ó. Tira a tinta. Deixa a tinta só num lado. Faz assim, ó. Meio reganhando o pincelzinho assim, ó. Porque aí a tinta já fica no jeito e fica pro lado de cima, ó. Fica pro lado de cima. Aí vocês vem trazendo lá a luz. Ó. Lá onde que o sol pegou. Diretamente. Lá o sol pegou diretamente. Toma cuidado pra não fazer uma... pra não ficar esfregando no mesmo lugar. Pra não ficar misturando, né? O efeito. Que a gente coloca, dá um efeito, ó. Daí se você colocar de novo, já apaga o efeito. Então tem que colocar do ladinho, ó. Manipulando conforme o volume e as folhas das árvores. Não faz isso em todas as árvores não, porque nós vamos modificar um pouquinho a cor. Porque nós não podemos fazer todas as vegetações iguais, né? Senão fica sem graça o quadro. Agora a gente vai fazer com esse pincel mesmo. Fazer um verde aqui. E azul. Só que esse verde agora vai ficar mais azulado, ó. Pra mim trazer nessa vegetação aqui, ó. Debaixo, ó. Entenderam? Tem que variar um pouquinho as tonalidades. Pra gente não... Não deixar muito sem graça o quadro. É tudo igual. Tem que sugerir que tem várias espécies de árvores ali, de vegetação, de arbusto. Aqui, ó. Agora aqui eu vou... Essa pedra aqui eu vou destacar aqui, ó. Vou colocar ela na frente do arbusto aqui, pra... Pra gente trazer ela pra frente e deixar o arbusto lá pra trás, ó. Como é que tá ficando aí, Val? Cê tá vendo? Cê já viu, não? Tô ficando editando aqui no vídeo, mas eu vou voltar lá agora. Agora nós vamos fazer alguma coisa colorida aqui, né? Vamos fazer um pouco de cor aqui. Eu tenho um pincel de pedro de lobisomem. Que mais daqueles pedro de lobisomem sarnento mesmo. Não sei nem se vai dar, porque tá meio seco. Tô querendo fazer um... Uma rama diferente aqui. Cê já viu que eu tenho pincel. Eu tenho uma coleção de pincel de pedro de lobisomem. Tem o pedro de lobisomão, pedro de lobisomim. Pedro de lobisomem finhote, pedro de lobisomem adolescente, pedro de lobisomem sarnento. Sônia Regina, boa noite, Val, Zé Arantes, mestre da arte. Que lindo está ficando. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Acho que ela tá muito sarnento, mas vou pegar o pedro de lobisomem, que já tá começando a sarn... Fernando, boa noite. Saudações de Recife. Obrigada, Fernando. Obrigado, meu amigo. Neuza, boa noite, Zé Arantes. Que lindo. Obrigada. Nelson Oliveira, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Rosana. Vera Luta, está muito lindo, Zé. Obrigada. Isabel Henrique, como é bacana a explicação do professor. Obrigada. Obrigada. Ó, vou fazer uma vegetação aqui colorida. Eu não sei se eu coloco aqui... Eu vou fazer com o pincel pequeno. Ó. Eu vou... Porque essa cor aqui eu não quero misturar, sujar ela. Então eu tenho que ser com o pincel macio. Por que o pincel macio não suja? Porque o pincel macio ele não aperta na tinta de baixo. Ele coloca a tinta por cima só. Então nós vamos fazer aqui um... Não sei qual arbusto que é esse, mas nós vamos fazer um arbusto colorido aqui. Já vi arbusto desse jeito aqui, mas não faço a mínima ideia qual é. O nome. Então eu vou fazer aqui uma coisa colorida aqui. Para o quadro não ficar muito chapado, colorido. É nerdão para cá e azulão para lá. Eu foguei para o café, que na hora não passa. Ó, tem bastante tinta. Agora sim é hora de colocar tinta até não cremar. Pode deixar grosso de tinta. Que agora já é o acabamento né. Agora a gente não vai fazer nada em cima. Vou pegar essa tinta ali, vou misturar agora um pouquinho de branco. Coloco. Vou pegar aqui esse magento e um pouquinho de branco aqui ó. Vou fazer uma cor. Não vou fazer muito iluminado, porque como eu falei. Ixi. Relé no preto sem querer não tá. Vou fazer outro lugar. Lá deu errado. Nossa, minha barriga tá firme. Deu muito. É um moroço aqui na pança do Zé. O que será que é? Olha aqui ó. Uma cor agora mais claro. Essa cor. Deixa eu limpar esse pincel aqui, senão vai sujar de novo né. Lavo o pincelzinho. E nós vamos pegar essa tinta aqui ó. E vamos trabalhar um pouco de luz aqui. Não vou fazer a luz mais muito brilhante né. Porque só nas pontinhas em algum lugar que eu vou fazer essa luz brilhante. Porque ela tá num lugar ali que tá pegando pouco sol diretamente né. Então nós vamos fazer aqui ó. Toma aqui. Edilson Gomes é teu primo né. Boa noite primo. Que pintura bonita. Qualquer hora eu vou aí tomar um café com o seu filho. Que Deus te abençoe. É o Edson meu primo. E aí meu primo. Parece aqui rapaz. Boa noite Eunice. Que bom que você chegou. Olha gente. Agora a gente vai fazer aqui um. Uma parte. A parte iluminada da. Dessa vegetação. Aí a gente pode colocar. Pode colocar flor. Vou fazer umas. Umas. Uns toques coloridos aqui. Aqui também né. Não sei que cor que eu vou fazer ainda. Então aqui eu já tô fazendo aqui. Eu trabalhando mais ou menos. Mais ou menos as folhinhas. Porque. Essa vegetação. Que não está lá longe né. Então tem que já. Conforme vai aproximando. Vai ficando maior os detalhes né. A gente já tem que ir definindo. Pra gente dar a sensação de perspectiva né. Pra profundidade. Eu não posso fazer mesmo batidinha aqui. Mesmo batidinha em todas as árvores. Porque quanto vai. Quanto mais longe. Menor o detalhe né. E aqui nós estamos fazendo perto. E agora eu vou fazer mais uns detalhes coloridos aqui. Pra gente deixar o quadro assim. Tirar um. Quebrar um pouco essa sensação de. De muito verdão pra cá. E azulão pra lá. Então essa é a razão de eu fazer isso. Agora vamos pegar de novo. O pincel de Pedro do bisominho. Burizinho. Pivetinho. Agora Pedro do bisominho. Pivetinho. Cê sabe o que que eu falo assim. Tipo. Que é arrepiado. Pincel arrepiado. Pincel. Pincel arrepiado. Por isso que eu falo. Que é do bisominho. Bisomão. Coisa da arrepiadão. Do bisomão. Coisa da arrepiadinha do bisominho. É não gente. É só um toque de tontice. Que tontice. Eu nunca falei tontice em minha vida. É um toque de tontice. Olha. Eu vou fazer um laranja agora aqui ó. Um laranja. Cê disse que ia contar uma historinha pro povo. Tá. Eu vou contar uma história pro povo hoje. Hoje eu lembrei de uma história aqui. É que agora só falta os toquinhos ali. Os toquinhos o povo sabe fazer né gente. É só botar a tinta colorida ali na ponta do pincel arrepiado. E ficar pressionando ali naqueles cantinhos. Boa noite Branca Santos. Apucarana. Ó. Vamos trabalhar aqui umas vegetações um pouquinho mais amareladas. Pra gente fazer o quadro. Não ficar tão. Uhum. Nós somos do Paraná. É Branca. Aqui é Joaquim Távora. Perto de Santo Antônio da Platina. E perto de Carvópolis. Que é divisa de São Paulo com Paraná. É 43 o nosso DVD. É. Conta a história. Então vou contar uma história pra vocês que eu lembrei. Acho que eu não contei essa ainda nas lives né Val. A história de quando eu era guri que assistia cinema de luta. Filme de luta. Acho que todo mundo já passou por isso né. Uhum. Assistia aqueles filmes de luta, artes marcial no cinema. Quem era na minha cidade tinha dois cinemas nessa época. Uhum. E aí a gente saia dos peitinhos estufados. Sentindo também o lutador. Aquele negócio. Aquela febre entegorizada né. Aquela febre que tava entegorizada. Cada um queria ser o mais fodão do que o outro. A gente fazia um ringozinho lá pra treinar. Treinar artes marciales, luta. Comprava revistinha lá na banquinha de luta. Nossa. E a gente treinava, treinava, treinava lá né. Daí a gente já saia assim achando que era o... Que já era o... Que nem aqueles filmes né. Do Tarzan. É. E não era só eu não. Era a febre. Porque passava muito aquele filme de chinês e luta. Nessa época. Então não é. Aqui no meu bairro aqui era eu. Meus amigos né. Mas nos outros bairros também tinha né. Tinha também. Os guris também. Com a mesma mania né. Jack Chan. É. Na época do Jack Chan mesmo. Começou a carreira dele lá. Aí. O que que aconteceu? E como nos filmes mesmo né. Que era. Nos filmes de artes marciais. Sempre tem aquele negócio né. O chinês ia entrar na academia do outro lá. Pra desafiar né. Desafiar outro lá. Daí um dia ele tava aí tranquilo lá. Daqui a pouco chegou um gurizão. Um gurizão. Um gurizão mesmo já. Ele era guri também. Mas só grande pra caramba. Dava uns dois de meio tamanho. Chegou lá. Meio magrelão assim. Meio altão assim ó. Inclusive ó. Ele mora na cidade até hoje. Eu vou lá que eu vi. Eu vou mostrar pra você. Agora claro. Agora ele. Rapazão homem já né. Mas eu olho pra ele. Eu lembro. Aí né. Ele chegou. Entrou lá. Ficou. Olhando olhando. Lá treinando. Tudo metido. Daí ele falou assim. Mas é. Eu vim dizer aí. Que você ia dar uns. Como é que ele falou. Eu não lembro mais a palavra certinho. Que ele falou. Mas vou falar mais ou menos. Eu vim dizer aí. Que você anda dando uns. Uns golpes federal. Que é o bom mesmo aí. Que é isso que. Eu vim testar. Pra ver se. Eu vim testar assim. Pra ver se é isso. Igualzinho no filme. Olha que eu olhei. O tamanho do guri. Falei. Nossa. Aquele gurizão assim. Ele tinha uns 14 anos. Mas eu tava. Um cara de rapazão já né. Eu também tinha 14 anos. Mas era muito maior que eu. E eu fiquei ali. Falei. 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 Ixi Maria. E agora. Acabou. Acabou a metidez. Mas aí né. E ele. Falei. E aí. Tá com medo. Diz que eu sei aí. É o. Terror aí. Todo mundo. Eu não brigava com ninguém. Não. Mas ficava treinando. Né. Fazia todo mundo pensar. Que a gente era o. Lutador ali. Desgurizado. Né. Claro. E eu sei que. Ele queria testar. Eu mesmo. Eu. Eu não consegui. Desgirar a cabeça dele. E ele veio. Vão. Ele veio. Ele veio pra cima de mim. Pega daqui. Pega dali. E eu tentava fazer os golpes. Treinar. Mas que nada. Na hora lá. Não dá certo. Nada não. A gente. Ainda mais ele que era forte né. Eu não conseguia nada. E eu luto aqui. Luto aqui. Luto aqui. Luto. E eu tava passando o maior suado. O maior sufoco do mundo. De repente. E ele gritou lá. Ai. 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 Eu fiquei meio boiando. Falei. O que aconteceu? Naquela. Naquela. Garra. Garra. E torce. Eu tentando aqui. E eu. Cabei. Torcendo o braço dele lá. Não sei. Nem eu sei que aconteceu. Na cagada. Eu dei um golpe nele. Mas na cagada. Nem eu. Nem eu sei que golpe foi esse. Torci alguma coisa nele lá. Que doeu muito. Daí ele saiu. Puta merda rapaz. É. É. Você é bom mesmo. E eu fiquei. Peitinho. Tustufadinho. Mas. Da. Quando eu encontrar com ele. Acho que eu vou contar essa história pra ele. Vou contar a verdade pra ele. Quando essa cerâmica. Ela veio lá. Foi na cagada. Nem eu sei que que eu fiz com você. Sabe. Quando você fica. Pega pra lá. Escapa daqui. Torce dali. Vai dali. Daí sem querer. A gente acaba pegando certo. De algum jeito. Encoxado na pessoa. E doeu muito. Porque ele ficava. Ai meu braço. Quase quebrou meu braço. Como se eu tivesse lá no golpe. Mas eu saí na cagada. Foi. Aí foi uma lição. Nunca mais. Queixos Manid. Porque foi na pura sorte. Se eu. Se eu não tivesse. Feito essa cagada. Provavelmente. Eu tinha. Eu não ia bater em mim. Porque era só. Era. Ele era. Não era gente ruim. Ele só queria testar mesmo. Mostrar que ele queria. Era foda. Mais que eu. Mas. Nunca esqueci. A minha sorte. Desse dia. Fantástico. Deixa eu falar. Vai lá. Vai lá. Rosana. O que seria. Do mundo sem as flores. Tá lindo. Obrigada. Rosana. É verdade. Anselmo Nil. Boa noite. Zé Ival. Boa noite. Meu amigo. Hoje deu para dar uma espiada por aqui. Lindo trabalho. Obrigada Anselmo. Obrigado meu amigo. Anselmo. Wagner. Boa noite Zé. Boa noite Val. Boa noite Alda. Obrigado por me avisar da live. Boa noite a todos. Boa noite Wagner. Boa noite Wagner. Seja bem vindo também. Anselmo. Seja bem vindo. Fátima Carreiras. Boa noite. Seja bem vinda também. Então gente. Eu estou fazendo aqui mais uns detalhes aqui. Só um pouquinho mais de. Para não ficar tão. Para não ficar tão. Chapado. Não tão escuro também. Eu vou dar uns toques. Um pouquinho mais de luz. Que não é a luz direta do sol. Nossos amigos videonistas. Anselmo Nil tem o canal gente. Esses dias de. Agradecido. E o Wagner também. Tem o canal de pintura. Bora visitar os amigos aí. Que estão nos prestigiando. Obrigado pela presença de você gente. É difícil né. Que a gente tem uma correria assim. O dia todo. E faz uma coisa. E faz outra. Encomenda tudo. Mas sempre que dá. Eu vou no canal dos amigos assim. Prestigiar. Deixar um comentário. Assistir um vídeo. As vezes não dá para assistir todo. Mas a gente assiste um pouco. Pula. Vai lá no final. Ver o resultado. E é bom. Ter esses amigos assim. Participando das nossas lives também. Vindo aqui. Dar uma espiadinha. É. Isso aí gente. Daqui a dia. A gente está fazendo alguns detalhes. Eu estou dando uns toques. De outra cor aqui. Para a gente tirar a sensação. De chapado. De muito marrom. Entendeu. Então a gente dá aqueles toquinhos. Estou colocando aqui um cinza. Meio. Meio. Azulado. Mas não é tudo cinza não. É uns toquinhos. Então eu ia falar. Esses dias atrás. Eu recebi um telefonema. Lá de Minas Gerais. Eu olhei e pensei. Quem poderia ser. Quem poderia ser. Será que é o. Daí a hora que eu falei assim. Acho que pode ser. Não sei. Daí a hora que eu fui entender. Parou. Daí não. Não tocou mais. O Anselmo ia mandar mensagem. Para nós. No Whatsapp. Aí eu já falei. E depois eu pensei. Justamente isso. Talvez não seja ele. Porque senão. Ele deveria. Ele teria. Falado alguma coisa. Não. Geralmente. É. Claro. É. Esses que ligam. Para a gente. Olha gente. Aqui. A gente vai agora. Fazer uns. Toquinhos. Para a pedra. Ficar mais natural. Talvez. Está com frio. Está com frio. Vera Falcão. Está muito lindo. Zé. Obrigada. Vera. Vou fazer aqui uma coisa. Agora. Deixa eu limpar bem. Especialzinho aqui. Ah. Quadra é assim. Eu posso fazer mais coisa ainda. Eu posso fazer gente. Andando nessa estradinha. Eu posso fazer. Posso inventar muita coisa aqui ainda. Agora eu vou fazer uma. Um acabamentozinho. Nas nuvens. Que nós fizemos aqui. Mas nós não fizemos. Tão assim. Eu vou por um pouquinho de cor. Nessa. Nesse branco. Para não ficar o branco. Tão puro. Vou dar uma. 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 tonalidade. Pele. Ó. Assim. Eu vou trabalhar. Assim. Nos detalhes. Lá. Na parte. Si. De lá. Para cá. Ó. Vocês. Vem fazendo. De cima. De lá. Para cá. Né. Sobrepondo. Assim. Alguma coisa. Parece que está um pouquinho exagerado. Amarelo. Vamos clarear mais. Dois. Aí. A gente vem. Envolvendo. Para baixo. Cuidado. Para não fazer isso. Que eu fiz aqui. Três. Coisinha. Igualzinho. Vamos. Vamos aumentar. Um aqui. Para ficar diferenciadinho. Não pode ficar igual. Não é que não pode. Pode. Mas. Mas. É bom evitar. Esse tipo de coisa. A gente vem. Envolvendo. A parte. Debaixo. Aumentar. Um pouquinho. Que lá. Para dar aquela. Diferenciadinha. Para não fazer aquilo. Que eu falei. Né. Essa. Primeira. Camada. A gente envolve. Aqui. Mesmo. Assim. Depois. A gente pega. Novamente. A tinta. Clara. E daí. A gente sobrepõe. Assim. Eu não vou fazer. Muito detalhe. Porque. Isso aqui. Para as pessoas. Conseguir. Nem. Fazer igual. E aí. A gente envolve. Para debaixo. Dá um. Limpado. No pincel. No paninho. Estou limpando. Aqui. Envolve. Aqui. Um pouquinho. Para baixo. Não. É aqui. Mesmo. Já envolve. Deixa definido. Para cima. Mais. Para doar. Debaixo. Do áudio. Vamos dar um pouquinho de cor. Nessas nuvens. Para ela não ficar assim. Tão. Branca. Para dar aquela sensação. Que. Que. De natural. Não. Faltou. Tinta. Na tela. Ficou branco. ali. Não. Não é essa sensação. Envolve. Quando pega a prática. A hora que acaba a tinta do pincel. Daí. Já vem fazendo um envolvimento. Olha. Tá vendo. A nuvezinha. Simplesinha. Essa é a simplesinha. Aí. A gente vai definir bem. Aqui. Essa de baixo. Pra gente. Pra gente. Trabalhar. A sobreposição. Pra gente. Sentir. Que tem uma nuvem. Aqui. Outra lá atrás. Ou então. A mesma nuvem. Mas ela. Cheia de. Volumes. Cheia de. Formos. Que a gente. Envolve. Então. Hoje. Eu lembrei. De uma história. Tinha mais uma história. Que eu. Também. Falei. Essa. Eu vou contar. Na live. Mas agora. Não tô lembrado. Coitado. Meu amigo. Pensou. Que eu. Era o foda. Ele era. Muito mais forte. Do que eu. Sempre nessa turma. De guri. Tem um guri. Que grande. Sempre. Um. Dois. 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 a profundidade, né? Onde mais que a gente pode fazer isso? Eu acho que aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer, vou fazer um claro lá no fundo assim, meio envolvidinho assim, né? Pra evidenciar esse volume todo aqui. Entendeu, gente, como é que é? A gente tem que fazer, criar contraste, gente. Não é fazê-lo pintando de qualquer jeito. Às vezes a gente pode evidenciar uma coisa, né? Simplesmente iluminando mais ou outra, só que tomando cuidado pra não passar dos limites, né? Porque as vezes a gente acha tão lindo que depois quer iluminar tudo, né? Daí pronto, aí que estraga de novo, né? Então é assim, a gente vai iluminando. Agora, gente, como nós fizemos uma neblina lá, ó, essa aqui é uma neblina. Então eu vou fazer também a luz da neblina. Só que aqui a nuvem, ela tá aqui embaixo, ela não tá ali em cima. Já formou aquelas nuvens definidas. Aqui embaixo ela ainda tá subindo, ela ainda tá em fase de transformação. Então eu vou deixar um pouquinho mais espalhado, porque aqui ainda é uma neblina praticamente, né? Ó, uma neblina. Então, foi até bom esse quadro não terminar de uma vez só, porque o quadro fica bonito depois que seque. Daí a gente consegue fazer os efeitos, ó. Olha só, isso aqui mesmo jamais a gente faria com essa perfeição aqui na aula passada. Tá vendo? Quarta-feira, gente, se tudo der certo, nós vamos fazer live de novo. Tem que voltar a dar certo nas suas lives. Ultimamente tem que dar muita zica. Ó, agora aqui ó, nós vamos trabalhar nas neblinas. Que nós já fizemos essas neblinas, mas agora nós estamos fazendo, valorizando ela, né, com luz só. Só que aí também com muita amarela também. Não pode exagerar, senão daí perde a graça também. Ó, um pouquinho de cor pra gente deixar essa neblina como se estivesse recebendo mesmo luz do sol nela. Só que aqui nesse ponto, nessa altura aqui, a neblina ainda tá espalhada, ela não tá aquela neblina. Já formada a nuvem assim, com volume e tudo, né? Entenderam? É uma montanha alta aqui. Aqui na nossa região tá uma montanha assim, né, Val? Que a gente olha lá, às vezes tem vezes que a gente não enxerga nada da montanha. Tem que ver quem enxerga só metade da montanha, tem que ver que o topo dela tá desse jeito aqui, ó. Serra da Figueira, né, Val? Uhum. Todo mundo vai subir, é um ponto turístico aqui. O povo, vamos lá. Inclusive quem vem passear na nossa casa, quem quiser ir lá, nós vamos. Só que tem que ser bom de fôlego, porque não é fácil não. Aqui também, ó. Vamos evidenciar a luminosidade na parte superior da neblina. Um pouquinho, esse é um branco com um pouquinho de amarelo. De amarelo não, cor de pele assim, porque amarelo também fica muito feio. E aí a gente vem envolvendo assim, ó. E aí nós temos aí uma montanha nebulenta, né? Uma paisagem nebulenta, bonita, né? Deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Vamos dar uma valorizada nessa daqui, ó. Pequenininha tudo, mas... Mas mesmo assim, ela tem uma... Ela já tem um certo volume. Então nós vamos fazer uma luz sobre a parte superior. Esfregamos o pincelzinho, né? O pincelzinho aqui, ó. E eu acho que é por aí. Deixa eu ver o que mais que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um... Deixa eu lavar o pincelzinho aqui. Aqui, ó, a gente pode colocar mais cores, pode colocar... Eu ia colocar uma árvore maior aqui, mas acho que eu vou colocar não, sei lá, Val. Preciso não? Não, tá bom. Preciso não, né? Não. Opa! Eu pensei que era um cisquinho e uma tintinha que tem lá. Será que eu vou ter que fazer o urubu aqui agora? Mas, ó, gente, eu não vou fazer uma árvore grandona aqui, mas eu vou fazer um... Vou fazer uma coisa aqui. Vou trabalhar um pouquinho mais de luz pura aqui, ó. Tá muito fraquinha a luz. Essa árvore tá totalmente recebendo a luz do sol diretamente. Assim, cada volume de folhas a gente faz as luzes. Só que mais intenso no lado que tá voltado pra sol, né? Aqui, ó, só nos pontos onde bate o sol, vaza aqui e bate lá. Não aqui embaixo. Delícia. Andréia Santana, boa noite. Agora que eu consegui entrar. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Silvia, Maciel, tá dando vontade de sentar neste barranco e pescar neste rio. Shirley, boa noite, Shirley. Oi, Shirley. No Brasil. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, pessoal que a gente tá assistindo esta linda pintura. Obrigada, amiga. Boa noite pra você também. Imagina que atraso. Agora mesmo eu tava falando isso. Quem que atrasou? Manda um bilhetinho pros pais. É. Entregar pros pais, ó. Atrasou na aula. Marli Moreira, cheguei agora. Boa noite, Val e Zé e a todos. Oi, Marli. Boa noite. Boa noite, Marli. Obrigada. Francisco de Assis. Boa noite, pessoal. Cheguei, já dei meu live. Obrigada, Francisco. Tereza Artes. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda também. Eu nem falei nada da live hoje até que o povo achar. Deixa eu explicar. Essa pintura, gente, essa aula, ela foi uma aula feita no privado. das aulas online, que são aquelas aulas pagas e o pessoal paga. O Zé fica ao vivo sábado à tarde, envia o link pro pessoal que efetuou o pagamento, tá? Envia os desenhos em três tamanhos e o pessoal acompanha, faz a aula. Só que essa pintura aí o Zé não conseguiu concluir numa aula só. E hoje ele resolveu terminar o restante aqui ao vivo e público, pra todo mundo assistir. Certo? Parte de uma aula online. É que as pessoas queriam aprender a fazer neblina, paisagem com neblina, né? É. Não aquela neblina que nós fizemos na live passada, é essa neblina aqui. Então, a parte de que foi o propósito da... Foi proposto, né, no curso, era da neblina, né? Então, aí ficou lá, né, privada essa live. Quem quiser ver ela, é a aula, né, que a gente cobra, né? Mas não significa que vai ser tudo cobrado das minhas aulas. É sábado, eu faço umas aulas cobradas, só que eu explico mais, gente. Eu fico explicando, não é essas aulas que a gente faz aí, brincando, contando histórias. São aulas mais sérias, um pouquinho, no sábado. É bem focado nas explicações. Focado nas explicações. Então... Só que daí não deu tempo, né, da gente terminar, né? E eu ia cobrar também pra terminar, mas só que faltava pouca coisa. Eu achei que deveria... Deveria fazer outra coisa, né? Pra o pessoal aproveitar mais o dinheiro deles, né? Começar do começo, que nem já sugeriram lá, um pôr do sol. E deixar essa aqui grátis pro povo, né? Então, a parte das explicações mesmo, da sanguínea, tudo aqui, ficou privada. Cleusa Cardoso, boa noite, Val e Zé. Nelson Antônio, boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Val. Boa noite, Chile. Boa noite, amigo Nelson. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. José Luiz Queiroz, mestre, meus parabéns. Obrigada, José Luiz. Obrigado, meu amigo, José Luiz. Muito trabalho, obrigada. Teria Ivana Martins, boa noite. Sabadão com pintura é maravilhoso. Obrigada, Ivana. José Luiz, o verdadeiro colírio para nossos olhos. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Então, gente, mesmo que essa aula já tenha passado, quem quiser ainda comprar ela, né, Val, essa primeira aula aqui, as aulas sábado, ela fica disponível, ainda continua vendendo para as pessoas. Tem essa e tem mais duas aulas, gente, lindas. Quem aí tá inscrito no curso, se são de curso online, eu vou colocar todos lá. Ele vai ter o link, ele já tem acesso ao link, né, mas eu vou colocar lá direto para ele na playlist dele. É que eu ainda não fiz isso. E aqui eu tô fazendo aqui umas vegetações, sugerindo umas vegetações aqui, né, tipo, pode ver que eu tô diferenciando, né, assim, as vegetações, né, pra gente não fazer tudo muito parecido. O que mais que a gente vai fazer aqui, tem umas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Cerro de perda da visão minha adolescente. Agora, quarta-feira, daí eu vou fazer, se der tudo certo, né, gente, porque eu vou ter que avisar bem se der tudo certo, porque a última vez acabou a luz, bem na hora da live, né. Então, se acontecer, se não acontecer nada, é tudo certinho, quarta-feira a gente faz outra live, daí pública mesmo, né. Aqui também, vamos fazer umas vegetações mais clarinha aqui, porque eu não trabalhei nesse rio aqui. Aqui já tá pegando o sol diretamente, né, então, posso... Bora, Luiz. Vou trabalhar aqui as vegetações. Aqui no meio das pedras, né, pra gente... Imagina, é pra gente sugerir ali que tem... que tem... marco no meio das pedras, né. Agora, deixa eu pegar o pincelzinho de penus, de penas, de asas, de anjo... Cadê? É o pincel misterioso, que toda vez que eu quero ele, não acho. Mas esse tá aqui dentro do copo? Não, achei. Não, a gente acha, mas primeiro ele passa com a maior raiva. A gente acha, mas primeiro tem que fazer, a gente passar raiva. E agora eu vou... Vou dar uma valorizada um pouquinho mais nessas... Nessas... Que caiu aqui, nessas... Espuma de aguinha, né. Então, vamos lá. Onde cai a aguinha, vai fazer ficar mais... branquinho ainda. Vamos fazer, destacar aqui o lugar que a água cai, né. Vamos fazer, destacar aqui o lugar que a água cai, né. E depois que eu tomei o leite, ó. Minha barriga... Eu acho que tá aparecendo esse robo também na minha barriga. E depois que eu tomei o leite, ó. Ó, gente, uma queda de água nesse tamanho aqui, ela não faz névoa, não. Não. Neva só quando é uma queda de água grande, alta. Cuidado, gente. Quando vocês fazem a cachoeira baixinha assim, ó. Não vai fazer névoa que fica... Errado. E é uma corredeira, né. Um riozinho assim, de água corrente. E é uma corredeira, né. Vai fazer. E aí E aí Nossa, que silêncio. Será que tá aparecendo a musiquinha, barulha? A minha musiquinha que tá tocando será? Eu to assistindo a novela. Deixa eu botar lá. Ah, não. Pode abrir a novela aí. Pode ver. Patrícia, eu vou olhando aqui então Simone Está maravilhoso, obrigado Simone O grilo está dando Tchau Tem um grilo mesmo aqui E grilo parece que é uma coisa, né O sonho deles destaca O microfone adora grilo Mas destaca Show Obrigado, Cleonilda Afonso Estou vendo na TV Que bom, TV Grandona, né Muita riqueza de detalhes Obrigado, Sandra Boa noite, Nelson Boa noite, Chile Eu vou para casa, viu Beijo pessoal, boa noite Eu estou quase terminando Já era muito preparado Mas estava com a gente que vivia andando moda Eu vou fazer só esses Os pulminhos aqui A gente faz mais coisas Sabe como é que é, né Quatro, né A gente não para, né A gente venta A gente vai ventando Toda vez mais Mas aqui acho que já está bom Agora eu quero assistir a novelinha dela Agora eu já estou quase terminando Eu só estou fazendo aqui algumas coisinhas que estou achando ainda que está faltando Por exemplo, aqui, ó Está faltando aqui uma definição maior nessa sombra aqui, ó Ficou meio preto demais também, né Cerdo escuro, né Faltou aqui uma coisa mais forte aqui, ó A gente vai detalhando, gente Eu tenho um limite Eu tenho um limite Eu não vou detalhando muito também Eu chego num ponto que eu acho que daí se passar daquilo, daí já começa a ficar muito fotográfico, assim, demais, né Não gosto também, não Não gosto também, não Gosto que fique tinta, desse lado Às vezes só uns contraste, né Às vezes eu não contrastar algumas coisas, assim Esse contraste que faz ficar bonito O que mais podemos fazer aqui, né Fazer uns toques, assim, um pouquinho mais Sugeri que tem vegetações aqui, variedade de vegetações, né A gente pode colocar flores aqui Eu vou colocar algumas só aqui pra vocês verem A branca não pode ser branca porque ela vai estar na sombra Então eu vou fazer uma cor mais... Ó, uns toques assim, ó Como se fosse flores Vou diluir um pouquinho a tinta pra ficar mais fácil, ó Daí aqui na frente, ó Vou fazer um pouco só, depois vocês podem fazer mais Aqui vocês podem fazer aparecer a florzinha, ó Vocês podem fazer aí muitas flores Aquelas florzinhas do campo, né Ó Conforme vai avançando lá pra frente, ela vai ficando pequenininha, ó Aqui também, aqui já aparecem as florzinhas, ó Profundidade, perspectiva, né Daí uns toquinhos A gente pode encher, ó Aí a gente limpa o pincelzinho E a gente pega um branco puro agora E dá aqueles toques lá onde você vê que tem... que o sol pegou, ó Vocês entenderam? Ó, aqui o sol pegou Então vocês fazem uma bem clarinha Algumas bem clarinha Pra gente sentir a sensação que o sol bateu também nas florzinhas lá, ó Em alguns lugares, só não vai branquear tudo de novo não Só onde vocês vê que tem um raio assim Então ali pode ser que pegou, assim um... só pegou nas plantas, nas flores, né E essas florzinhas eu tô fazendo alguns, mas vocês podem fazer bastante Você pode pegar outra cor, porque essas florzinhas que tem no campo, ela tem de tudo com decor Aqui mesmo eu plantei, eu joguei a semente de capitão que a gente conhece aqui Ela tem de tudo com decor, gente É uma coisa de louco, bonito pra caramba Ó É até impressionante o tanto que aquilo pega, que nasce, aquele monte Ó, vocês colocam tudo igual, depois vocês pegam uma mais clarinha E vem colocando na onde vocês... vocês... sente que bateu o sol Aqui perto, aqui, vocês já podem colocar, fazer a florzinha, ó Claro que eu vou só sugerir, não vou fazer tão assim Pra dar pra você entender que tem florzinha lá Aí a gente pega o branco Faz uma corzinha mais clarinha, rosinha Nessas partes que você sente que o sol bateu ali Coloca daí o rosa mais iluminado Ó Acho que é só por aqui, né E aí vocês podem encher Quanto mais fizer, mais bonito fica Mas eu não vou precisar fazer tanto, porque já tá bom, né Vocês já viram o que é que eu queria Quais foram as minhas intenções, meus propósitos aqui Só uma coisa no lugar aqui, que eu ainda acho que precisa fazer uma... Fazer uma definiçãozinha Aqui tá muito vago aqui, ó Vamos fazer uns... Vamos sugerir umas vegetações ali Primeiro vamos trabalhar com um pouquinho de escuro Pra nós levar lá pra cima da pedra Ó Nos toques de escuro, né Depois a gente limpa o pincelzinho E vem daí uma cor mais clara Um verde claro, né, pode ser Pode ser esse verde meio queimado mesmo E vem fazendo aqui uma luz, ó Sem apagar também a luz, o escuro lá, né Dá uns pinceladinhos um pouquinho diferenciado, né Pra ficar variado aí o... Os movimentos das plantas, né A gente pode fazer muita coisa Aqui mesmo poderia fazer... Um pé de pé Bastante coisa aqui que dá pra fazer Tem que ter budabilidade Mas aí é... Vocês que fazem, quando vocês forem pintar aí Pode colocar mais coisas Mas um IP pode... Agora a gente vem com o pincelzinho fino, dando aqueles acabamentos acabamento não com a cor muito iluminado porque o sol não está pegando tão diretamente assim aqui ó eu vou fazer um pouco aqui mas vocês podem vir trabalhando desse jeito aqui ó tudo vou fazer um pouco aqui ó e aqui como tá mais perto é um pouquinho mais mais grossinho o e os fios né são os capinzinho né e pode ver que eu variei muito aqui as a espécie de vegetação e para não ficar muito parecido para não ficar tudo mesmo jeito né então é isso aí ó vamos fazer uns capins tem muita espécie de arbusto muitas formas só que não precisa aqui não precisa iluminar tanto porque o sol tá pegando só em algumas tá resbalando né em alguns pontos só e aí e aí e aí e aí e aí se quiser fazer um pouquinho mais de luz ali em cima né acho que eu quero fazer um pouquinho mais o que mais de luz ainda aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem que ficar atento para não empolgar demais e fazer o e aí e aí e fazer muita 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 luz também lugar que não não é e não está recebendo a luz né e a opção misterioso cada vez que eu quero ele ele eu perco Olha que coisa, né? O que eu fiz com ele? Pincel de penude e pente de ar. Eita, mandou uns pincel misterioso, mas pincel assombrado. Bora com esse pincel macio aqui, eu vou definir mais ainda alguns pontos de luz, não vou colocar o amarelo, porque as pedras, algumas pedras, elas tem um tom assim meio acinzentado. Ó, vamos fazer aqueles detalhes agora, que seria o acabamento. E aí eu já vou encerrar, porque o meu propósito já está cumprido, né? Vamos fazer de conta que o sol bateu aqui, né? Ó. Esse ponto aqui nós vamos iluminar bastante, porque o sol pegou, provavelmente bateu aqui nessa ponta dessa pedra. Então aqui nós vamos clarear bem. A gente vai aprofundando, essa ponta dá bem mais, né? Na pintura. Ó, que pegou também, ó. Sol. Aqui bateu o sol. Aqui também, ó. Onde a gente vê que o sol pegou mesmo diretamente, a gente domina bastante. Aqui já não tá, não tem sol pegando diretamente, né? Então deixa quieto. Eu acho que é isso. Acho que eu vou parar aqui. Já deu... Já deu aqui o... Depois, provavelmente, mais pra frente, eu vou vim aqui fazendo mais detalhes nessas... nessas pinturas aqui, né? Porque sempre eu faço isso. Se a gente vem fazendo aqueles acabamentos mesmo, finais mesmo. Todos os quadros aqui, quando eu não vendo ele assim, se ele ficar aqui, eu fico mexendo. De vez em quando eu tô mexendo. Aqui, onde a gente vê que o sol pegou, a gente faz os detalhes mais claros. Ou talvez seja... Beleza mesmo essa Yasmin sense. Você está com esse banheiro do Sol, então? Mas também está esse banheiro, mas vamos lá se consolidar. É verdade, o melhor eu imento. Whereas aqui para o Short Time, você Edinburgh, a gente está está quinhando bem... Sóอ depois, você está vendo isso, né? Mais certifiquei que eles são melhores eventos, אנ. Eu gostaria. Eu acho que é isso, né, também vou dar uma iluminadinha um pouquinho mais. Pegando lá, mais um pouquinho lá, como se o sol pegou lá atrás também. Aqui também teria mais detalhes aqui, mas vou deixar assim mesmo, senão vai ficar muito tarde, né. Aqui a gente pode fazer isso aqui ó, definir mais ainda a luz aqui, vou fazer um pouquinho só. Não é amarelo tão puro assim, é uma cor mais discreta um pouquinho, porque ela está lá longe, né. Então a gente vai fazer antes de uma... Falta bom, já não vou entrar mais, parece. Eu falo que está bom e continuo, né, a gente é bom, né. Pode ser que o pincel botezinho também, mas eu, nesses finalzinhos aqui, eu gosto de trabalhar com o pincelzinho fininho, porque daí a gente manipula bem certinho, onde a gente quer, né, que fica pincelada. A gente vai detalhando, detalhando, mas eu acho que tá bom, gente. Aí já deu pra vocês sentirem já como é que é o esquema, né. Não mais então, obrigado a todos pela presença, que Deus abençoe vocês infinitamente. Obrigado Anselmo Nil pela presença, obrigado Cleonilda, também estou pintando agora, que bom. Cleonilda, Maria Helena, lindo demais, parabéns. Obrigado, gente, fiquem com Deus, quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui fazendo uma live bem bacana pra vocês. Até lá então. Boa noite a todos, bom final de semana.